Em 2023, choramos juntos, lutamos e superamos, guerra, destruição, queimadas e a resposta da natureza veio, o rio secou, mas o norte é forte, aguerrido e em 2024, nossa estrela continua sendo você, o fim do ano já chegou, que cada presente contenha amor, enfeite sua árvore de gratidão, paz, fraternidade e união, o coração acende, a fé e a oração, deste norte de luz, viva o menino Jesus, o mundo precisa seguir em frente na vida, encontrar os amigos e a família, decore seu olhar com luzes brilhantes, descendendo as cores de seu semblante, a hora e agora, seja diferente, o norte de luz dentro da gente, feliz ano novo, feliz ano novo, um ano novo cheio de amor e paz, feliz ano novo, feliz ano novo, um ano novo cheio de amor e paz, feliz ano novo, feliz ano novo, um ano novo cheio de amor e paz, feliz ano novo, feliz ano novo, um ano novo cheio de amor e paz, O Grupo Norte deseja a você Grupo Norte!